Olá amigos, então a todos muito boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde não, boa noite, porque hoje já são, esta hora aqui, já são nove da noite, nove e sete minutos da noite. Espero que sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um direto do vosso amigo Laginha, através do Instagram, eu estou a adorar esta experiência, espero que vocês também adorem. Comecem a convidar os vossos amigos para virem até o Instagram, é uma plataforma diferente, perguntamos e respondemos. É um espetáculo, é um espetáculo. E quem temos hoje cá na casa do Laginha, quem é, quem é, quem é? Vamos, mas é já contactar o Zé de Braga e vamos aqui connosco. Vamos tentar ver se ele aceita aqui a nossa chamada. Sejam bem-vindos, convido os vossos amigos, toda a gente aí a cenar, toda a gente aí a ligar-se. E já cá temos o homem, o Zé de Braga. Olá Zé. No primeiro lugar é preciso ver se não estás ouvindo. É pá, o homem hoje tem microfone e tudo, isto não é para o deemcar. É bem, consegues ouvir bem? Muito bem, muito bem. Estou a ouvir-te muito bem. Antes de mais nada... Boa noite gente, boa e boa gente. Já vi as coisas disso, não pode ser. Tu vens com toda a energia hoje, boa Zé. Estive uma hora na fila do McDonald's à espera para jantar. Uma hora? Olha que aqui no Alentejo é um espetáculo. Quer dizer, Alentejo, mais ou menos, é perto do Alentejo. Aqui na nossa zona, olha, fui o segundo da fila. O segundo? Tens mais sorte que eu. Eu tinha para ir 500 carros à minha frente. O melhor mesmo é, viste passar uns dias até Setúbal, até a linda cidade de Setúbal. Está tudo bem quanto a tu tivesse? Já estou a pensar nisso. Eu estou a esperar que passe o coronavírus. É para ir aí a um bailarico. Claro, obrigatório. Mas tens que trazer a concertina. Por falar na concertina, onde é que ela está? A concertina está aqui ao nosso lado. Está a concertina e o Freitinhas? Está. Está, sim, senhor. Está a Freitinhas. Como é que é, parceiro? Epá, então, isto em vez de ser um direto a dois, é um direto a três. Mas ele não consegue ouvir. Não consegue. Ele vai conseguir ouvir. Ou ouvir aqui. Partilha um fone com ele. Esta gente, esta gente. Faltava-se a tua para dar essas ideias. Claro, então. Então, tudo bem convosco? Tudo bem convosco. Pessoal, vamos todos partilhar este direto. Como é que se faz isto aqui para convidar os amigos? É aqui nesta setinha, não é? Eu também não preciso muito destas redes sociais, malta. Olha, eu vou acenar. Eu estou aqui. Eu vou acenar aqui à malta. Pronto. Vou acenar a esta gente toda que está aqui a acenar. Eu vou acenar a todos porque eu tenho que aprender a mexer nisto. E esta malta é que me vai ensinar. Esta malta é que me vai ensinar. Já temos aqui a Cati Diogo. Temos cá a Lídia Martins também. Temos a Teixi Vani. Temos a Silvia Sete Palma. Temos a B Conceição. 091. É, muita gente. Muita gente que está aqui a aderir. Bem, e agora o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Vamos todos fazer isto. Eu já tenho aqui um amigo, que é o Tiago, que está a dizer o que é que eu tenho de fazer. E então eu vou dizer o que é que temos que fazer. O que temos que fazer é clicar neste aviãozinho de papel que está aqui, que não é de papel. E vamos convidar, vamos convidar os nossos amigos para poderem assistir. Aqui é o nosso direto. Porque eu, afinal de contas, pensava que era o Zé de Braga, mas afinal é o Zé de Braga e o Teixeirinho. É pá, isto é uma surpresa muito boa. Teixeirinho, tens-te andado a portar bem ou mal? O Freitinhas. Ai, já me estou a enganar no nome, ai meu Deus. Olha, eu juro que ainda não vi nada hoje. Só a aguinha. Só a aguinha da boa. Freitinhas, o Freitinhas. Freitinhas, tens-te andado a portar bem ou mal? Deixe-me lá ver se isto dá. Ó pá, é a porta que me sempre vem. Para mal já chegou Braga. Pois é, pois é. Muito bom, muito bom. Bem, já estou aqui a convidar este pessoal, este pessoal, a juntar-se aqui à nossa festa desta noite. Que em vez de um, temos dois. Temos três. Mas eles, olha... Temos quatro. Temos quatro. Quatro? Espera aí que eu agora estou aqui a convidar o pessoal, que está online, para se juntar aqui à nossa festa. E eu ainda estou a aprender como é que isto se faz. Mas eu já estou a convidar toda a gente. E isto vai ser bom demais. Bem, espero não me esquecer aqui de ninguém. Vamos lá, vamos lá. Não me esquecer cá de ninguém. Façam vocês também o mesmo. Também podem, através desse aviãozinho de papel, podem convidar todo o pessoal da vossa lista, que está online, para que nós possamos ter aqui muita gente. Aqui ligada. Já cá estou. Acho que já convidei o pessoal todo. Olha, eles agora vêm, se quiserem, se não quiserem, não vêm. Claudio Fonseca, um abraço. Um abraço aí para o nosso Alentejo. Temos o Paulo Martins, que diz que o Facebook é melhor. Ah, amigo, mas ao fim de semana nós não vamos para o Facebook? Vamos para o Instagram. É isso mesmo. Temos o João Mota, que acabou de aderir. Olá, João. Sejas bem-vindo. Temos a Bia Sousa Café, que nos vê da Bélgica. Um beijinho para ela. Temos a nossa Maria Rosa Azevedo, que nos vê de onde? Pertinho de Abrantes. É isso. Um beijinho para esta amiga, minha querida. Temos a Cindy, que nos vê de França. Um beijinho para lá. Temos o Chico Manuel, que nos vê da Suíça. Temos o Tony e Sandro, que não sei de onde é que nos vê, mas ele pode nos escrever. Temos a Benfica Miranda, que acabou de chegar agora. O João Mota diz olá, 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 e Zé, um abraço. Temos mais quem, mais quem? O Manuel, que diz Vabalho. Temos a Sandra Catarino. Temos a Silvia. Temos muita gente aqui já a ligar. Temos a nossa Sandra Catarino, que nos vê de Cines. E muita gente que está a chegar agora. Então, Malta, quero saber qual é a primeira música que vocês vão tocar para nós. Olha, a primeira música para abrir vai ser o Freitinhas, ao ataque, como de costume. Tem que uma cana verde à maneira, daquelas rasgadinhas que a mal é de dançar. Olha, vocês hoje têm que tocar e cantar, ou só tocar, os cantares do mim, que eu gosto muito. Oh, Freitinhas, onde é que tu andas? As meninas querem-te ver, Freitinhas. E já agora que estás aí, olha, estamos aqui. Não falas em maneiras. Temos aqui a senhora advogada. Cuidado. Cuidado. Vamos à dança, pessoal. Tudo apropriado. Tudo apropriado. Freitinhas, terceirinhas, o que vocês quiserem. O que é que aconteceu? Ai, meu Deus. O que é que aconteceu? Até, até, até. Tchau, tchau. Eu gosto muito dessa música. Mas isso tem várias letras, isso tem várias letras, não tem? É, muito sinceramente, não tem nenhuma letra desta música. É, tem um amor em Viano, e outro em Ponte de Lima, e outro em Ponte de Lima. Acho que é mais ou menos isto, mas... Mas eu não sei bem, mas eu gosto muito desta música. Esta música é muito bonita. E diz a Lídia Martins, que nos vê de Faro, um beijinho para a cidade de Faro, que diz, ainda vais para a maestra. Oh pá, eu para coordenar uma banda, havia de ser uma lida desgraça. Era, com certeza. Ângelo, o nosso amigo Ângelo, o nosso Rocha da Concertina, que nos vê de Zurique, um grande abraço. Hoje temos aqui o Freitinhas e o Zé de Braga, que estes é que arrasam conosco. Oh, Rocha, temos que arranjar aí a maneira, temos que arranjar aí a maneira de... de nos juntarmos aí em Zurique com esta malta. Olha, olha, olha. O Ângelo também nos dá a música muitas vezes de manhã. Muitas vezes, muitas vezes. Muitos direitos dele a tocar de manhã. Sabes que ele normalmente, quando começa a fazer o direct, que é a hora do almoço em Zurique, é a hora que eu estou a acordar, porque lá é mais uma hora. E então ele diz-me todos os dias assim, então, Lajinha, já acordaste? E então as pessoas devem pensar que eu sou um preguiçoso, porque cada vez que ele fala para mim, eu estava sempre a dormir. Olha, Rita, temos aqui a Rita. É, muita Rita, beijinhos para a Rita. E temos também aqui um colega meu, que foi meu colega na cidade do Porto, há uns anos atrás, há, sei lá, uns 10 anos ou mais, que é o João da Silva. João da Silva. Ricardinho, também vive em Zurique. Um abraço para ti. Já tenho saudades tuas, quando passaram o coronavírus, temos de nos encontrar. Tens de pagar uma bidinha, pois claro, havia de ser o quê? Muita gente aqui. Malta, então, hoje, já que temos aqui o Freitinhas, temos o Zé de Braga, vocês dois têm carta a ver para fazer as perguntas que vocês quiserem. Eles já disseram que têm advogadas de fez aí tudo, mas não faz mal que nós aqui evocamos logo aí a advogada e resolve-se o problema. Como é que vocês podem fazer perguntas? O que podem fazer é, então, carregar aqui. Neste quadradinho tem um ponto de interrogação e escrevem a vossa pergunta. Mas vejam lá se escrevem alguma coisa de jeito. Não escrevam coisas que não prestam. Ou respostas que a gente não pode dar. Ou, Rocha, não faz mal, não faz mal. Estou a brincar contigo e tu sabes que eu sou online de género, mas eu não tenho vergonha das minhas origens. E pronto, e não tem mal nenhum de dormir. Até mais tarde, uma vez que agora estou de castigo, não posso ir trabalhar. Portanto, tenho que aproveitar para descansar, porque quando começar o baile, estas tias não me vão largar. É o caso da tia Emília Botas, que já está a parte de dizer que quer ir para o baile. É assim, senhor. Um beijinho para a moita, minha querida. E a Telminha. Ó, Zé, temos aqui a Telminha. É a nossa Telminha. Temos aí a nossa Telminha. Já anda aqui um amigo meu no Nominho. Quer ir ao Alentejo visitar a Telminha. Ah, é? Parece que se vai arranjar para ir em casamento. É, pá. E mesmo isso que a gente está a precisar. Tocar em casamentos, batizados, tudo. Sim, imagina. E é gente boa. E a senhora amiga é gente boa. É gente boa como? Tem dinheiro? É dois em dois. É boa pessoa. É um amigo de muita carteira. E gosta sempre de fazer farras à grande. É pá, porque vocês aí, vocês no Norte de Portugal, têm mais dinheiro do que nós aqui no Sul. Nós no Sul somos muito pobrezinhos. Não, não, não. Isso é o que parece. Isso é o que parece. Eles parecem que são todos ricos, mas não são. Bem, então vamos lá ver o que é que se passa por aqui. Olha, temos uma boa pergunta. Temos a Lídia, que nos escreve de faro, que diz assim, porquê que o Freitinhas está escondido? Ó Lídia, certamente é porque eles não querem estar no colo um do outro, não é? Essa foi a melhor resposta. Pois, deve ser por isso. Olha, mas vocês podem trocar, uma vez que o fall da concertina vai para o lado esquerdo. Se vocês trocarem, o Freitas fica com o fall e vocês podem estar mais próximos. Se quiserem fazer essa, se quiserem trocar agora aí. Pois, mas não dá para trocar, mas aí vai dar as placas que são. Ai, meu Deus, estes homens estão engatados aos fios. Estão ligados às máquinas. Meninas, eles estão a precisar de respiração boca a boca, que eles já estão ligados às máquinas. É, é o ventilador, é o ventilador. Pronto, olha, vamos deixar aqui a pergunta da nossa querida Lídia da cidade de Faro. Um beijinho para ela. Faro, boa tarde. Olha, temos aqui o meu colega, o João da Silva, que pergunta se como é que é, se isto é alguma coisa de jeito ou não. Há aqui coisas de jeito? Não sei. Não sabes? Vamos investigar isto, vamos investigar isto. Vamos investigar isto. João Ricardo, João Ricardo, é um amigo que eu tenho já há muitos anos. Um abraço para lá. E agora temos aqui também o nosso amigo Gui, que nos vê de Tavira. Um abraço para lá. E temos a Arlinda Diogo, que diz assim, mas afinal de contas o Zé de Braga não canta hoje? Hoje quase estava de férias, não. Hoje, vamos já entrar aí ao ativo. Quem está de férias? Boa noite aí à malta. Quem está de férias sou eu. Quem está de férias sou eu. Vocês é que vão tocar hoje. Realmente. É uma pessoa que chega a uma idade, atinge um estatuto que não é para qualquer um. Também é uma verdade. Ouve-lhe ao nosso amigo Barbas. Também é onde há o nosso amigo Barbas. Barbas. Vamos lá ver, vamos lá ver. Quem é o nosso amigo Barbas? Sapataria Barbas. É o nome de Ébora. Olha, temos aqui o nosso amigo, o Rocha das Concertinhas, que nos vê de Zurique. Que ele disse assim, bota aí umas quadras. Faz aí umas quadrinhas lá para Zurique. Olha, temos cá a minha professora de música, Celeste Costa, uma imagine grande. Temos que fazer um direto. Temos que fazer um Insta com a Celeste. Isto é que vai ser bom demais. Paulo Martins diz, assim não, assim não como, filho? O que é que se passa? Digam-me lá. Sem música? Eles querem música. Temos o Nuno, que nos vê de Santo Eutónio. Olha o Nuno! Temos a Neuza, que nos vê do Brasil, do Rio de Janeiro. Um beijinho para lá. O Ângelo está a dizer, o Rocha está a dizer que querem vira. Vá, bora lá. Vem vira? Pronto. Paulo Martins pergunta, onde é que está o acordeão? O acordeão está de férias. Só amanhã. Ou segunda, não sei. Pode ir? Bora. Três, dois, um... Sou domínio, sou domínio, sou domínio natural. Sou domínio, sou domínio, sou domínio natural. Quem não conhece domínio, não conhece Portugal. Não conhece Portugal. Olá, olá, rilá, lê, lê, lê. Pedrinhas desta calçada Levantai-vos e visei Pedrinhas desta calçada Levantai-vos e visei Quem vos passeia de noite Que eu de dia bem no seu Que eu de dia bem no seu Olai-olari-lolela São Gonçalo de Amarante Para mim foi um ladrão São Gonçalo de Amarante Para mim foi um ladrão Dez três pernas que me deu Sendo o acervo no chão Sendo o acervo no chão Olai-olari-lolela Mas a outra tem pai nem mãe Que eu de lá Quem quiser comprar eu vendo Quatro velhas bem baratas Quem quiser comprar eu vendo Quatro velhas bem baratas Que dispostas a me jogar Chega um campo de batatas Chega um campo de batatas Olai-olari-lolela Olha, temos aí o Pedro O homem que estava a falar Já sou o meu parceiro Um dia para te ver Sete janelas abria Um dia para te ver Sete janelas abria E agora para te não ver Outra sete pensaria Outra sete pensaria Olai-olari-lolela Ora está o Pedro Estávamos mesmo a falar Estes é que são artistas Estes é que são artistas Estávamos mesmo a falar Rocha da concertina Diz assim Debaixo da Oliveira Não se pode namorar Tem a folha miudinha Deixa passar o luar Também dá Isto, estás a ver Vocês tocam em cana verde E eu toco em cana rachada Estás a perceber a diferença? Bem, vamos Vamos lá ver aqui Mais umas perguntas Temos, quem, quem? A nossa Catarina Diogo Que pergunta assim Zé Oh Zé, tocas bateria? Não, senhor Quem toca bateria É aqui o nosso amigo Freitas Aliás, ele toca tudo É bateria É teclado É concertina É cabaquinha É guitarra E o resto Não convém dizer já Acho melhor Acho melhor Bem, Conceição Diz assim Não se ouve o Zé Ouve-se o Zé Sim, senhora Está em perfeitas condições Se calhar é a amiga Que esqueceu de aumentar Um bocadinho o som Aumenta o som, minha querida Já vai ouvir O que é uma beleza Ou também pode ser A internet Em campos de quarentena Está bom, está bom Isto está tudo a correr bem Temos a Sandra Catarina Catarino Exatamente Que nos manda Uma bonequinha Uma bonequinha também para ti Sandra Catarina Um beijinho Uma bonequinha Era menina Ou era menino Não, olha lá Como é que se diz Uma bonequinha É pequena É diminutivo Uma boneca É o normal E se for uma boneca grande Que boa ideia É para dizer mesmo É melhor não É melhor não É melhor não Olha, temos aí O nosso amigo Fonseca Da Estela Boa E temos a Maria A Maria Amaral Diz Ninguém se aleijou ainda Não Isso é o que eu costumo dizer O importante é que ninguém se aleije E que chegue ao fim Tudo direito Tudo direito Pois claro Imagina Bem Já tinha direito a uma estátua Lembra Vamos falar daqui Para a nossa amiga Advogada Para tratar já disso E perguntam-se Se continuas a beber Água da Primavera E a Telminha Diz que eu estou inspirado hoje Sempre Hoje é água lusa Hoje não há água da Primavera Bem Então quer dizer Que temos aqui o Pedro Lopes Que quer conhecer uma alentejana Então vamos lá Falar sobre isto Olha o Pedro Lopes É boa gente Longinha Lá íamos os dois Tocar ao casamento Que era uma festa Houve E apagar E és tu E ao casamento Para comer e beber Então Não E para tocar Longinha E ele apagar É como ao sol O que? Quando vai apagar Desaparece? Não Não É certinho Ainda não cantaste Já tens o dinheiro no bolso É pá E se quem paga adiantado Fica mal servido Não Não Fica nada Olha Fui cantar aos arcos Para ele aqui há pouco tempo Ainda não tinha cantado Já tinha o dinheiro no bolso E a seguir ao fim Ainda fomos ao melhor restaurante Cá na ponta da barca Comer à patrão Mas também ele disse Que nunca viu uma festa Como aquela Também é verdade Temos aqui a nossa Maria Marques Um beijinho E pergunta-se a Thelma Está bem Não sei se está bem Esta hora já não estará Porque já tem aqui um noivo Um pretendente E o casamento está quase feito Não é? Fica mal servido Temos que ir Temos que ir abençoar isto Ó Pedro Vais gostar de conhecer aqui Os alentejanos E os alentejanos nem se fala A Thelminha já está a ficar atrapalhada Um beijinho para a Thelma Quero agradecer aqui o carinho dela E claro que é tudo Brincadeira Brincadeira E temos aqui a nossa Caiado Que nos vê de vendas novas Diz olá Beijinhos de vendas novas Para o lejinho e convidados Um bom fim de semana Olha um bom fim de semana Minha querida Esta senhora trabalha Numa misericórdia E então eu quero muito Cumprimentá-la Ela também esteve a fazer Quarentena Para estar junto dos utentes Esteve afastada da família E vocês não sabem Mas ficam agora a saber Que nós Fomos as pessoas Através da casa do lejinho Através dos direitos Que vamos fazendo Que lhe fizemos companhia Enquanto ela esteve afastada Da família Portanto quero lhe enviar Aqui um beijinho muito grande E obrigado pelo carinho Que nos guarda E obrigado por nos considerar Quase também família Porque ao fim e ao cabo Deixa-nos entrar Todas as noites No seu telemóvel Ora aí está o que é Lindo Temos aí a Tia Sabin Não temos Não sei Que ainda não cheguei lá Temos o Adriano Tivo Que manda um abraço Para o Zé de Braga Em Reitinhas Temos a Telminha Temos a Telminha Que nos diz As coisas que me fazem Temos Olha Temos a Arlinda Diogo Bem Temos o Pedro Que diz Que o sogro Que não ouça Pois Pedro Vou-te garantir uma coisa O teu sogro Instagram Ele não tem Portanto Pronto Estou a uma festa Estás à vontade Podes continuar a escrever Por aqui Não podes É ir a São Martinho Das Amoreiras Está bem? Fixa bem isto Não podes ir a São Martinho Das Amoreiras Isto é uma piada Privada entre mim e a Telminha Mas há aí um problema É que ele Sogro Não está a falar Do pai da Telminha Ai meu Deus Ai meu Deus Um beijinho Para a Tia Sabin Um beijinho Para a Tia Sabin Tia Sabin Olha Eles querem Eu só quero música Temos aqui A Cláudia Cláudia Má Carlos Que diz Boa noite Pecado de França Um beijinho Para a França Temos a Maria Marques Diz que as alentianas São boas Pois são Claro que sim Temos O Pedro que diz Que a Telminha É uma grande mulher Então não há de ser A Telminha diz Oh coisas mais lindas Gosto de vocês E mete corações Isto é que está a começar Isto é que está a começar Temos o Adriano Filipe Que pergunta Freitinhas de bigode Mostra lá isso Ainda nem sequer Até já Oh Freitinhas Eu nem sequer te conheci hoje Que até já estava Te chamar a teixeira Imagina bem Está diferente Está diferente O caso está grave O caso está grave Vamos ver Quem é que está É para ver se ninguém me conhece Pois assim é melhor Assim é melhor Bem Então Vamos aqui Ver a nossa amiga Alzira Que nos vê de Porto Alegre E que pergunta Oh Zé Tocas em bailes? Eu nunca fui a um bailes Eu não sei o que é que é um bailes Eu nunca fui a um bailes Não me digas Não a falar sério Entrei uma vez Música Não a falar sério Entrei uma vez Mas estás a falar do quê? Dos bailes da vida? Ah não Eu pensei Que bailes Bailes Estava a falar bailes Daqueles bailaricos Que fazem no Alentai Não é bailes É desses bailes Estamos a falar Alzira Alzira Estou adicente Alzira Lavaram-me uma vez Por engano Uma dancetaria Que eu nem sabia O que é que aquilo era Quando entrei lá A dancetaria Não é bem Não é exatamente Igual aqui Aos nossos bailes É uma coisa diferente Sim Mas foi única Deixem-me ler aqui Só o comentário Do nosso amigo Adriano Qualquer dia Vais comigo Salve a Elzinha E com o Freitas Pois O Adriano e o Freitas É que são Olha o Algarvio Marafado O Algarvio Marafado Ainda há pouquinho Estivemos a falar Bem Temos cá A Fernanda Ferro Que nos vê Da linda cidade de Estúbal Da minha vizinha Aqui Que diz Zé e Elzinha Estão convidados Para a festa Das minhas bodas de ouro É esta Olha o Zé Estámos sempre prontos Eu não consigo ouvir A tua resposta Zé Não estou a ouvir Muito bem E agora Já estás a ouvir Agora já É a tua internet De vez em quando A minha internet Ou melhor O meu telemóvel De vez em quando É que a tua fotografia Frisa Enunciou muito bem Sim Agora Acho que agora Já tem som Ó Zé Posso-te dizer uma coisa Zé e Feitas Posso-vos dizer uma coisa Uma das coisas Que me enche mais de orgulho No meio desta quarentena É realmente Fazer esta partida De seguidores Aqui convosco Porque Vocês são Gente boa E eu fico muito contente Que esta malta aqui Que me segue Que vai até às minhas bases Quase todos os fins de semana Que Portanto Que chegue até vocês Que chegue até vocês E que vos acompanhe E que já vos considere Também da família Isso é uma coisa Maravilhosa É uma das melhores coisas Que eu posso guardar Desta pandemia De verdade Nós Já passámos Bons momentos E o certo É que Muita malta Que vê os meus direitos E que está sempre lá A comentar Presente Foi desde que eu fui Desde que eu fui À tua casa Via Via internet Mais uma pergunta Que nos chega Da tia Sabine Diz assim Oh Zé Também foste ao Baeta Não? Suponho que isso Deve ser barbeiro Ou cabeleireiro Certo? É É o barbeiro Mas tive um problema Eu tinha marcado Que ia fazer direto Então sentei-me Na cadeira Ele começou-me A cortar o cabelo E às duas por três Olhei para o relógio E eu estava na hora de direto Tive que me pôr a pé E vir embora Agora tenho que passar lá Para cortar o resto de cabelo Verdade A sério? Oh pá Devias era ter feito O direto lá do barbeiro De máscara Não se apercebeia nada Percebia-se bem Percebe-se bem Com a máscara À mesma Bem Então temos a Dani A Dani não O Dani Oh Dani Desculpa lá Que diz assim Canta uma quadra Abraço De cerveira Bora lá Que a malta quer música Ora bem Deixa-me só sugerir A malta Para dizer De onde é que nos estão a ver Para ir escrevendo Nos comentários E assim a malta Canta sobre o que escreverem para aí Olha estamos aí O amigo Orlando Também Um grande abraço O Orlando está a dizer Que logo viu Que o teu corte de cabelo Não estava acabado E ele viu direito Que eu disse Que tive que abandonar O barbeiro Mais cedo Olha a Maria Marques Diz que o teu cabelo está bom Temos a Diana Que diz olá Temos o António Que diz Boa noite de Leão Grande abraço para vocês Temos a nossa querida Vera Rugado A Vera Rugado Que hoje lançou Olha a Vera Uma música nova Toda a gente a ir ver Vera Rugado Música Vera Rugado Música Página no Facebook Eu fui o primeiro Após Sabes quem é que fez o vídeo E sabes Sabes Foi o Ricardo Foi o Ricardo Filipe Catarino Lajinha Conheces? Já vi Que estou E temos Alguém Que nos vê Da Alemanha E está a fugir Ai Jesus Eu não percebo Nada disto Temos o Paulo Martins Que nos vê De Sodor Da Alemanha Guten Tag Big It E temos A tia Sabi Que diz Zé Não cortes mais O cabelo Que está bom assim Isso é bom Porque assim É dinheiro que pouco Exatamente Pagar outra vez Assim Temos a Julieta Pereira A minha prima A minha comadra É tudo e mais alguma coisa Um beijinho para a minha prima Julieta Um beijinho grande para ela E temos a tia Hilda Que não podia faltar Com uma boa siricaia Sabes o que é que é siricaia? Não Siricaia é um doce Tradicional do Alentejo Muito bom Vais-lhe adorar Alemanha Quando for a sorra Trata de arranjar Também não desse Não Temos que ir ao restaurante Da tia E levar as concertinas Ah Também não há problema Temos a Fátima Rato Que diz Vila Franca de Xira Apresenta um beijinho Para a nossa querida Fátima Rato Ela também Já tenho saudades Desta gente toda Sabes Esta é a gente Com quem eu convivo Todos os fins de semana Desta vida Malta Música Eu quero bailar Sou eu a dar a entrada Sou eu a dar a entrada Cantigas trago à larga Já percorri tanta estrada E sem vos rogar uma praga Para cantar à desgarrada Já cá tenho em usa de braga Boa noite a toda a gente Boa noite a toda a gente Cantigas, ceias bastantes Na primeira quadra vou mandar Que valem mais que diamantes Um grande abraço apertado A todos os imigrantes E a quem está em Portugal Que minha palavra não erra No globo e no mundo Nós somos a melhor terra Agora para a tia Sabi Agora para a tia Sabi Com o meu remate certeiro Foi o que me fez vir aqui Do que falo sou verdadeiro Olhai que já arranjei Para ela o marinheiro Não é a tia Sabi É a tia Hilda A tia Hilda Que era o marinheiro Olá, Zinha, meu amigo Por estradas e até ruas Olha, não mereço o castigo Tu ouvir até continuas Se o marinheiro for jeitoso Ainda chega bem para as ruas Um beijinho à telminha Um beijinho à telminha Em Lisboa lá passa o tejo Que vai-me fazer uma surdinha Quando eu for ao Alentejo Também vai o freitinhas Também vai o freitinhas É melhor antes que depois E eu mantenho as boas linhas E até bem sei quem bom sois E quem faz de comer para um É certo que chega para dois Oh Zé, diz qualquer coisa Que rimos com o fiscal das finanças Vem o mestre às lembranças Tu com esses tem cuidado Vem o mestre às lembranças Querem tudo declarado Mas nós fazemos confianças Que se fugires ao fisco Levas com fiscal as finanças Mas vou-te dizer lojinha Mas vou-te dizer lojinha Do mais velho ao mais novo De todo aquele que é fiscal Primeiro tem que ser do povo Não adianta tirar ao povo Que nisso tenho eu talento Do mais velho ao mais novo Do que falo tenho argumento Olha se roubarem ao povo Depois vão levá-lo ao parlamento E o que é que isso quer dizer E o que é que isso quer dizer E eu sou dos bons portugueses Olha tenho um bom proceder Habermos de ficar fregueses Se o levarem ao parlamento Olha roubam-nos duas vezes E eu vou-te dizer aqui do marinheiro Com a tia Sabi Não faz mal E eu no que faço tenho valor Lejinha ao meu amigo No que faço tenho valor E desde um marinheiro Como a procissão levando Ficavam melhores servidas Se levassem um cantador Se me desagradar um cantador Que a imatura vai para o céu Olha que fico com as duas E para cantador estou cá eu Porque Deus deu-me este dom Que eu tenho uma obra urdeira E Deus deu-me este dom Na capital da Alheira O amigo Beto Balbão O amigo Beto Balbão Eu hei de crescer o dobro E esse é que do Pedro Olá Jinha é um sogro Agora vê se te pões fino Nesta hora tu acorda Não fales olha demais Que já temos roupa na corda Ao Algarvio Marafado Também lhe mando um abraço Como a casa que tem portas E esse é o campeão Olha a tocar anedotas Olha a cantar anedotas Eu estou um pouco valido E se nos juntarmos os dois Nós os dois arrebentamos com tudo Gente boa, gente boa Gente boa, gente boa Sempre desta forma faço E sem vos falar à toa Da amizade fica maço Para quem nos vê no direto Vou vos deixar um forte abraço Mantendo sempre o compasso Mantendo sempre o compasso Mantendo a boa linha Da amizade fica o laço Tenho uma ideia e outro abraço A ti, amigo Magia Ora, isto é o que é Isto é que é desgarrada Como deve ser Esta malta toca aqui a partilhar Hoje temos cá muita gente Amiga Se ligou a nós Obrigado por estarem aqui A aderir a estas novas tecnologias Do Instagram Temos que modernizar Aqui a malta Convido os vossos amigos Aqui é mais descontraído Mais divertido Durante a semana Vamos fazer um dos nossos direitos Na casa do Lajinha Através do Facebook Do Youtube E do Twitch E depois temos aqui Ao fim de semana Uns direitos Através do que? Do que? Do que? Do Instagram E vocês já estão aqui A aderir em massa Assim é que é bom Hoje temos como convidado O Zé de Braga Que nos fez uma grande surpresa Trazendo para aqui O Freitinhas Que hoje foi batizado De Teixeirinha Tens que esperar um ano Que é para no próximo ano Em Abril Eu dou-te umas amêndoas Está bem, Teixeirinha? Estão agado Mas cuidado Que isto Isto de trazer o Freitinhas Nem tudo é bom Então? Nem tudo é bom Porque não é? É muito complicado Meu amigo trabalhar com este homem E ela quer todo o milêmetro Todo o milêmetro Assim é que é Temos um amigo Pinheiro Que diz que Carlos Pinheiro rimara Faz lá aí uma quadra Para este homem Que o homem quer uma quadra Carlos Pinheiro Eu nunca fui desordeiro Lá vai mais uma cantiguinha Que eu nunca fui desordeiro Olhando cá nesta vida Sempre fui um rapaz Porreiro E sempre fui apaixonado Olazinha por dinheiro Agora mando um forte abraço Ao amigo Carlos Pinheiro Ao amigo Carlos Pinheiro Que eu gosto da brincadeira Toda a vida ouvi dizer-lhe Sei fazer obra de feira Olhai que o Pinheiro Não é da melhor madeira Não é da melhor madeira À verdade eu nunca falto Olha só tem uma coisa de bom O Pinheiro é sempre alto Olha, olha, olha O Pinheiro está a dizer Vocês fazem playback Tens com o Picara Playback? Playback Quem é que está? Quem é que está a dizer Que fazemos play É o Pedro É o Pedro Isso foi uma brincadeira Noutro dia estava a fazer Um direto no Facebook E apareceu lá um senhor A dizer que era playback Era, não é? Mas é que lá estava com a acústica Ali é que não dá para enganar Pois, então o que é que queres que eu te diga? Isto é assim Sabes que às vezes as pessoas Vêm só mesmo descarregar as frustrações Mais nada Bem, e temos aqui também O nosso amigo Moreira Que diz Olá, boa noite Zé e amigo Lã Deve ser Lajinha Com certeza E temos cá também O Freitinhas Que hoje está escondido Aqui no nosso lado direito O homem desaparece O homem aparece Ele desaparece Ele aparece Ele desaparece E a Fátima Rato Que diz Boa noite Amigas lindas Beijinhos e saudades Elas têm saudades dos bailes Para Para não terem a conversa em dia Pois claro E a Cláudia Carlos Diz que é um espetáculo Esta Vossa música É realmente espetacular Olha Quem é o Beto? Pedro O Beto É um amigo lá Da capital da Alheira É o sogro do Pedro Ah Estamos afinal Ele tem quantas namoradas? Tem o quê? Quantas namoradas? O Pedro Agora só tenho uma Enquanto tiver aí o sogro Não podes falar das outras Ah Está bem Está bem Exatamente Então Olha esse nome engraçado Cláudia ama Carlos E Carlos ama Cláudia Olha que lindo Um casal apaixonado Se o romance acabar Tem que desmanchar o Instagram Não Dividem Dividem Não Mudam assim Mudam assim Como é que é? Ah Já me esqueci Diz lá outra vez Cláudia Ah Cláudia ama Carlos Então muda para Cláudia Amou Carlos Oh Cláudia Um beijinho para ti E desculpe lá Que isto é sábado à noite E hoje nós Podemos brincar aqui um bocadinho Olha Temos aqui o Moreira Que está a dizer Que é Que é primo Do Roberto Bernardino Que é um acordinista Do Algarve Ele é De Perto de Silves Não me lembro O nome da terra dele É É perto de Silves No Algarve A terra dele é Tunis Não Vapá Não consigo lembrar O nome da terra Bem Vamos lá ver Aqui mais uma perguntinha Que não chega Olha Espera aí Espera aí Não é esta Não é esta E agora Temos a nossa Maria E Amaral 37 Que diz Falta um Para pegar no Andorre Cuidado Para pegar no Andorre Ah Não Estamos completos Estamos completos Lanzinho Estamos aqui A senhora advogada Onde é que está A senhora advogada Que eu quero conhecer A senhora advogada Aqui à minha esquerda Eu quero conhecê-la Cuidado Cuidado Que a senhora advogada É aqui A esposa Do senhor advogado Do meu lado direito Alfredinhas Nós queremos conhecer aí A advogada Como é que se chama a advogada Como é que se chama a Claudio Como é que se chama a advogada A Catarina Ah não A Belinha 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 Anda cá Anda cá A casa do Lajinha Vai ver Aqui A nossa amiga Belinha Olá Belinha Muito bonita Muito bonita É muito bonita Olha Eu quando soube Que ela andava A estrada Olha Chama lá Chama lá A Belinha Que eu quero lhe fazer Uma pequena pergunta Ah é Algoz O Roberto de Nardinha É de uma terra Que se chama Algoz Que fica no Algarve Exatamente Algoz Sim Conhece Conhece Belinha 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 Da cá Que eu quero fazer Uma perguntinha Belinha Ela não consegue ouvir Então Ela não consegue ouvir Mas tu dizes a pergunta Ah Vês 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 Não Mas eu quero vê-la Eu quero vê-la Pronto Vamos Estes gajos Eu é que sou a Lentejana E vocês é que estão com Com compreensão lenta Pronto Pode perguntar Belinha Eu quero saber Como é que é aturar Estes dois juntos Olá Lajinha Quer saber Como é que é Nos aturar Os dois juntos É difícil Diz que é super fácil Não Diz que é super fácil A Belinha Diz que é super fácil E é uma coisa certa Ela nem tem palavras Pois claro que não Ela até ficou assim Um bocado assustada Coitada Logo uma pergunta Tão difícil Olha Mas tens que dizer A Belinha Que isto aqui É boa gente Ela sabe Ela já viu O Moreira está a dizer Que é primo do Roberto Mas que mora Perto do Zé Portanto deve morar No Minho Então é meu vizinho Pois Quando quiser Apareça Para beber um copo Sem dançar à vontade O copo não pá Um vinho Sim Um copo Como é que não escreve mais Quem é que não escreve mais Vamos lá ver É pá Eu realmente O Pedro O Pedro Também Para embunanar Está aqui Está aqui A dizer que é Dalgoso A Lídia Martins Pessoal Tem alguma pergunta Para fazer Então basta clicar Neste quadrado Aqui em baixo Que tem um ponto De introdução Vocês podem escrever A vossa pergunta E depois nós colocamos No ar Para vos responder Pois vocês estão Calmos com as perguntas No outro dia Tinham muitas perguntas O que é que o Pedro Está a dizer? O Pedro diz assim Ó Zé Gostava de saber Se o Lajinha Ainda anda com uma rapariga Que lhe arranjei Quem é que foi essa rapariga Que eu não sei O Pedro Também para incendiar É bom No outro dia No outro dia Estávamos a falar Também no Direito Com um amigo meu A falar da namorada E ele logo Ainda é a mesma Que eu lhe arranjei Deu logo o barraco Que ela ao fim do Direito Lhe vai lhe perguntar Que conversa aquela Assim daí mesmo Já percebi Já percebi Já percebi Já percebi Olha que engraçado O Moreira está a dizer Que nasceu em Almodóvar Ó Moreira Hoje a Vera Rugado Que é Uma rapariga Que vive Numa Numa freguesia De Almodóvar Que é Santa Clara à Nova Ela lançou uma música Com imagens de lá Então olha Tem que ir a ver No Facebook dela Que é Vera Rugado Música Para ver as imagens Então lá da sua terra Vai gostar de certeza A Maria Marques Não quer saber de mais nada Quero uma quadra para ela E mais nada E despachem-se É o que ela está Dos golos já faço empates Então lá vai uma quadrinha Que eu dos golos já faço empates E levo um grande beijinho A nossa amiga Maria Marques A nossa amiga Maria Marques Quem quiser lhe dar-te lido Também um beijinho já mando Para a nossa querida Matilde Temos a Orlando Que pergunta Zé Vens ao mercado de seguida Segunda Desculpa Segunda É verdade Orlando Tudo boa gente Ali no mercado A base de cidade do Porto Lanjinha Tu quando vieses para estes lados Tu não vais para baixo Sem material Paras ali no mercado A base de cidade do Porto No stand de venda Do nosso amigo Orlando E do lado Que é de um grande amigo nosso Também Nosso amigo Zeca da Apulia Tu vais para baixo Com o carro carregadinho Isso é que é bom Isso é que é bom Água da primavera E agora temos aqui Maxime Ramos Que diz Onde está a água da primavera Zé Hoje é água lusa Hoje não é água da primavera E agora temos aqui Alguém Temos aqui Alguém Que é O João Deve ser Esteves Com certeza Que diz Vocês não gostam de mulheres Gostamos sim senhora E tu João Se calhar não gostas Para estás a fazer essa pergunta Não estamos interessados em ti Amigo Tens que mudar o disco Para o outro lado Então Ora Aqui está aqui Com cada um Bem E temos a Sabi Pereira Que diz Zé De que clube és Eu Sou do clube da minha terra Sporting clube de Braga Epá Tens que dizer Que és do Benfica Senão a tia Sabi Já não dorme esta noite Benfica Benfica está desde pequenino Até as cuecas São vermelhas Até Tudo Tudo vermelho Olha Ela dorme com o edredom Do Benfica Tem uma máscara do Benfica Ela tem tudo do Benfica Só para tu veres Ela foi num passeio Num passeio À Madeira Prestiu-se toda Do Benficista Com uma bandeira Com tudo E mais alguma coisa Com uma bandeira em Portugal também Que até a hospedeira Lhe quis comprar Queria-lhe comprar O vestido Que ela mandou fazer Imagina bem E a tia Sabi Toda nua Para a Madeira Só para vender o vestido Olha Temos aqui uma pergunta Temos aqui uma pergunta Engraçada Acho que vai ser Acho que vai ser interessante Aqui A vossa A vossa Resposta Vamos lá Temos a Lídia Martins Que diz assim Pergunta aí Os teus convidados O que mudou neles Desde que entraram Na tua casa Olha Ainda não mudou nada Lídia Sabes porquê? Porque eles ainda não vieram cá Quando eles vierem cá É que já nunca mais vão ser iguais Mas é uma boa pergunta Queres responder, Zé? Vou responder, senhora Olha Ponto número um Começámos a vender Ponto número um Começámos a vender o Instagram Em todos os direitos Era sempre Não se esqueçam Ponto número dois Dois Já fomos convidados Desde que fomos à casa virtual De lojinha Já fomos convidados Para a casa Em pedra Paredinha Ora banha Casa física Ponto número três Só ainda não fomos Porque A namorada do Freitinhas Estava a ver aí os direitos E ao fim dos direitos Houve Houve uma grande afluência De mensagens E a Leiton disse Tu podes ir à vontade Agora o meu namorado Não me desencaminhas Eu E agora também Vou sozinho lá para baixo Não tenho assim Claro E depois pensei Vamos deixar acabar a quarentena Porque Com isto Do Covid Pode ser que haja um milagre E cabelinha Mudo de ideia Não Temos aqui uma mensagem Para o Freitinhas Que diz Freitas Hoje está a dar O episódio especial De que é o destino Olha O Marcelo Também tem uma banda Extradição de Ouro Um grande abraço para ele O Freitinhas Hoje não foi ver O episódio especial Mas tem a box A gravar Marcelo Temos aqui a Cátia Telminha Chegámos ao ponto Fazemos para aumentar O Orlando É um dos grandes amigos Que eu tenho Aliás Antes do coronavírus Os fins de semana Era quase sempre passado Com eles Olha É um homem Que tem Uma qualidade Passa a picanha Fora de ser Ei picanha Acho que isto parou Acho que já Já está Já está de regresso Olha Já estamos de regresso Temos cá O Pedro Que diz assim Lajinha Isto é só brincar Na realidade Eu sou bem comportado Se não O soco Já cabe de mim Porque ele é Caçador Diz o nosso amigo Pedro Que engraçado Vocês têm aqui Olha Eu por acaso Gosto de picanha Mas eu não gosto Há um problema Sempre com a picanha Porque Eu gosto de comer A carne bem passada E quando eu peço A picanha bem passada Toda a gente diz Que não quer Passar Porque senão Não presta Mas se eu gosto assim Estás a ver Isto é um drama E então normalmente Quando valgo O freitinho Este também só Quando algo Carne bem passada Só como carne Não Eu quando vou A algum lado Eu quando vou A algum lado Que eu não conheço Eu peço outra coisa Porque senão Tenho que me chatear Com as pessoas Porque elas nunca Querem passar bem A picanha Não é assim Freitas É dramático É uma informação Dramática Diz a telminha A tua picanha É outra Ah pois Não se pode falar Nisso agora Bem E agora Quem temos aqui Temos a nossa amiga Leonor Vilhana Que diz Vilhana Vilhana Que diz Então vá lá Uma quadra Irá para a Leonor De Santiago Cacém City Vai uma quadrinha Para a Leonor A quem tenho Eu dou o valor A quem tenho Eu dou o valor E dou o valor A quem o tenho Vai um beijinho A Leonor De Santiago Do Cacém De Santiago Do Cacém Eu meto os pés Ao caminho Cláudio de Viriz Também que se vá Preparando No que falo Eu sou certinho Que prepare lá Uma garrafa Que fica No mesmo caminho Quando formos À tua casa Passamos lá Para beber Um copinho Cláudio de Zurique Cláudio de Zurique Que calada Nunca fique Já vai Tão com uma manobra Que calada Nunca fique Um beijinho Para a Cláudia Que vê Nas terras De Zurique Olhai que é uma boa terra Sou como o padre A dar a missa Quando nunca lá Eu fiz guerra Nas terras Da Suíça Olhai Nas terras Da Suíça Com todo O meu empenho Terra Por quem tenho carinho Tantos amigos Eu lá tenho Quando tu vais Eu já venho Vou-te dizer Desde já Um beijinho A Maria Amaralho Que nos vê Do Canadá Olha Comer picanha Em VV VV Que é na Suíça É aquilo que se vê Para cantar Estamos cá Nós É aquilo Que se vê Para comer Ainda melhor Somos A vermos Lá Ir a beber A vermos Lá Ir a beber A minha Ideia Continua Para ti A picanha É passada Mas eu antes Prefiro Crua Eu antes Prefiro Crua Vou-te dizer Camarada Ou então Se crua No ovário Pode ser Mais mal Passada Temos aí A nossa Claudinha Que diz Que já lhe dói Os olhos De ver uns meninos Tão bonitos Oh Claudinha Tu mereces tudo Nesta vida Um beijinho Para ti Já tenho saudades Tuas A Claudinha Que também Anima sempre As nossas festas Na Suíça Sempre ali No cantão De Zurique E ali naqueles cantões À volta Um beijinho grande Para ela E temos também A nossa Catir Diogo Que quer ir Comer picanha A bebê Pois Realmente Lembra-se Daquela picanha A gogou Que comemos lá Maravilhosa Mesmo E temos A Aldir Leitão Que é a mãe Da Catarina Que também Quer ir Para a festa Malta Então agora Estamos a entrar Aqui nos últimos Dois minutos Nos últimos Dois minutos O que é que vocês têm Para dizer aí De bom Uma mensagem Para o pessoal Vai lá Sim Sim Ora bem É sempre um gosto Estar aqui Na companhia De tão boa gente Não se esqueçam De nos seguir No Instagram O do Freitinhas É o mais complicado Que é Bruno Freitas Novo A malta Que está aqui É muito difícil Bruno Freitas A malta que está aqui A malta que está aqui Não se esqueçam De seguir o Loginha Aqueles que não seguem E não se esqueçam De seguir O Zé de Braga Oficial Mais nada O que é igual Deitinho Acho que queres acrescentar Alguma coisa Está a ser jeito Bruno Freitas Nove É mais de ação Assim é que é Bruno Freitas Nove E Zé De É sem ponto Bruno Freitas Nove E o Zé de Braga Underscore Oficial Oficial Vamos lá Vamos lá pessoal Então olha Da minha parte Quero agradecer Esta surpresa Fiquei muito feliz Obrigado por terem estado Aqui comigo Obrigado também A esta gente Que está agora Aqui no direto E que já passou por cá Um beijinho muito grande Para todos Um abraço muito grande Para todos E olha Um beijinho também Para a Angélica Beijinhos Eu não te vi aí No direto Um beijinho grande E quero muito Agradecer Aqui esta Vossa disponibilidade E o nosso tempo Vai voar Vai voar Beijinhos Tchau Um abraço A todos Olha obrigado Para a semana Na casa do Uadinha Temos que escolher o tema Exatamente Já foi Olha O direto like é isso Tchau 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 Tchau